Música 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 Taler, taler, uuuh Puxelement, quand c'est fini, alors Puxelment, quand c'est fini, alors Puxel O que é que hoje me gusta, é um pouco mais Ok Olá, como tale, tale, uh Olá, como tale, tale, um pouco mais Olá, como tale, tale, um pouco mais Olá, como tale, tale, um pouco mais Olá, como tale, tale, um pouco mais